MÚSICA 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 Foi incrível E aí eu tô me recuperando ainda Minha voz ainda tá se recuperando, entendeu? Enfim, e é sobre isso o vídeo de hoje, tá, gente? Eu tô me acostumando, eu fico olhando pra cá Uma hora pra cá, uma hora pra cá, uma hora pra cá, uma hora pra cá Eu vou olhar pra cá Nesse vídeo vocês vão ver meus presentes de 19 anos, gente Ah, sério, essa carinha aqui tem cara de 19 anos? Tem, né? Tô ficando velha já Mas enfim, tem muito presente legal Ganhei muita coisa boa, tá? Obrigada, amigos que vieram na festa Obrigada por cada presentinho Fiquei muito feliz mesmo, tá? E eu vou tentar separar em categorias Porque tem cosméticos, tem roupas Enfim, vamos lá, vamos começar Se vocês querem meus presentes de aniversário Continua vendo o vídeo aí e já deixa o like, tá? Bora Então eu vou começar por um presente muito especial Claro que todos são muito especiais Mas esse aqui deixou meu coração assim, ó Eu saí mostrando pra todo mundo na festa, gente É da Esté, minha amiga, que faz uns desenhos maravilhosos Gente, tá dentro dela, é surreal Eu sempre falo isso pra ela Vou deixar até a roupa dela aqui pra vocês irem ver os outros desenhos que ela já fez, meu E ela veio de São José dos Campos com esse quadro Gente, 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 gente Olha que desenho, que coisa mais linda Sério, olha aqui Vou tentar não deixar a Reglete refletir Olha que lindo, gente Sou eu E aí, essa foto aqui eu tirei recentemente Ela pegou E como o tema da minha festa foi doce Ela colocou vários pirulitos em volta Olha que capricho Olha que talento Olha os detalhes Ai, gente, é muito lindo Eu amei, 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 amei De verdade Eu tô até pensando num lugar especial Aonde eu vou pendurar esse quadro aqui Mas eu acho que vou pendurar no meu estúdio Ela me deu outro já também É que eu acho que tá lá na sala Mas esse aqui ganhou meu coração, tá? Gente, sério Tem condições Obrigada, amiga Agora eu acho que eu vou mostrar pra vocês as roupas Porque é muita coisa Então eu quero mostrar pra vocês com calma, assim Mas não com tanta calma quando ficar muito longo também Então vou separar aqui na cama e já mostro pra vocês as roupas Eu ganhei muito, muito, muito cropped de júri Eu achei muito sentido que eu tava precisando de blusinha Porque eu até ia fazer uma compra na chain de blusinha Mas agora eu nem preciso mais E os meus croppeds foram uma grande variação do rosa pro rosa Eu acho que o povo pensou assim Ela gosta de rosa? Vamos dar coisa rosa pra ela Olha o tanto de coisa rosa que me deram Eu já tenho cinco blusas rosas pra usar Ah, se você quer ser meu namorado Ah, se você quer ser meu namorado Manda aqui, gente, que eu tô carente Enfim, o primeiro cropped é esse aqui, ó, gente Olha que lindo esse cropped roxo E aí tem aqui pra você amarrar Tem um bojo também Eu amo quando vem com um bojo assim Que aí não precisa usar sutiã Hum, que delícia Sério, olha que lindo Eu amei a cor, tá? Amei, amei, amei Também ganhei Eu ganhei umas três blusinhas assim, ó Que a alça vem aqui do lado, sabe? Olha que linda essa aqui Essa aqui eu vi que ganhei da Isa Linda, linda, linda Eu amei essas cores Bem no tema da minha festa Que era mais candy, assim, né? Era doce Ó, esse cropped rosa aqui também Que eu descobri que essa parte é pra frente Eu achei que era pra trás Mas ele é lindo É um rosa bem vivo, assim Adoro Mais um cropped com a blusinha assim, ó Pra baixo Olha que lindo Eu já tenho um bem parecido com esse Mas esse aqui parece ser mais confortável, sabe? Adorei também Esse aqui eu sei que eu ganhei da minha amiga também A Natácia Gente, olha que lindo É de crochê, né? Olha que lindo, gente Tem bojo também E aí imagina com um shortinho jeans Adorei, adorei E também ganhei mais um cropped de rosa Olha que lindo esse Atrás dele é aberto E também tem bojo E aí eu ganhei esse aqui também Que eu não sei como é que fala Mas é... Eu não sei como é que fala isso aqui, gente Não sei como é que fala Mas é bem chique É bem chique, sabe? Imagina com uma calça jeans Com uma calça de couro Lindo Aí também ganhei esse cropped de branco Aqui, ó Tem uns vilinhos, ó Não sei se dá pra ver Deve ficar lindo também Com uma calça jeans Uma saia Enfim, tô cheia de blusinha pra sair, viu? Aí também ganhei Essa blusinha azul Olha que lindo Com a mesma manguinha Desse estilo Muito lindo, gente Essa aqui deve ficar Nossa Com uma saia Nossa Essa aqui deve ficar absurdo, tá? Muito lindo E ela é de seda, sabe? Adoro também Ganhei essa blusinha laranja aqui, ó Com mistra E aí atrás também tem uma amarração Muito linda Mais um cropped de rosa Olha, gente Que lindo Esse aqui é basiquinho Eu amo, tá? E ele é bem justinho Então dá uma realçada no peito Assim, aí Mas tem que ter os truques, né? Tem que ter os truques E aí também ganhei Esse preto aqui, ó Esse aqui eu ganhei da Bárbara Que eu sei Olha que lindo É bem cheio esse aqui Atrás dele também é aberto Amo, amo, amo E aí tem pra fazer amarração também Gente, olha esse Que chique Imagina eu saindo Uma sexta-feira Que coisa mais linda Também ganhei Essa blusinha aqui, ó Tem esse detalhe Daí na frente aqui, ó Linda E mais uma E ganhei esse cropped aqui Bem noite Bem cheguei Enfim De cropped Foram esses, gente Ganhei muita blusinha Muita blusinha Mas eu também pedi Eu falei, gente Eu prefiro que vocês não me deem maquiagem Porque como eu ganho muita maquiagem Eu prefiro ganhar roupa, né? Olha isso que eu ganhei, gente A minha amiga Sabrina Me deu uma fantasia de mulher maravilha Só que é uma fantasia sexy Gente, como é que eu vou usar isso aqui? E também ganhei Essa saia jeans Da minha amiga Tami Gente, eu amo Olha que saia jeans linda Eu já usei ela, inclusive Quando eu ganhei Porque criança não pode ver presente Que já tá usando E eu amei, amei, amei Juro muito linda Eu só tinha a clara Agora ganhei a escura Tô apaixonada E ganhei esse short Esse aqui, ó Da Cal Olha que lindo Eu amo short jeans clarinho Assim E ele é cintura alta Sabe? Olha que lindo E mais isso aqui também Gente, ó Uma camisola Olha que linda Não tem uma rendinha ali, ó Achei beijo Gente, agora vindo pro lado De biquíni e lingerie Eu ganhei um biquíni Uma lingerie Olha que lindo Esse biquíni preto Eu não tinha biquíni preto ainda Gente, eu tinha verde A roça, a roça E não tinha preto Olha que lindo E eu tô amando esse modelo aqui Eu não sei como é que é Mas ele deixa o peito maior Sabe? Minha filha Isso aqui pra foto Fica lindo, ó Calcinha também É super lindinha E aí ganhei Uma lingerie Branca Um conjunto branco De renta Gente, o que que é isso? Mas amigo Tô pensando de mim Tô brincando Agora vindo mais Do lado de bolsinhas E afins Eu ganhei Essa bolsa Maravilhosa Da minha cunhada Gente Olha que coisa mais linda Uma bolsa de crochê E aí ela é Muito enxergosa Tá super usando Essa bolsa aqui Na cheia Eu só vejo isso aqui Pra vender, tá? E eu amei Olha Linda, linda, linda Amei muito Sério Eu quero de outras cores já E também ganhei Essa é Uma frasqueira, né? Uma necessarizinha Da Natura Pra levar Maquiagem Levar em viagem Isso aqui, ó É ouro Me salva muito Eu amei Ganhei também Um organizador Da Sabrina, ó Pra levar em viagem Também é muito bom Juro, gente Agora eu tô assim Eu falo Ai, ótimo pra usar em viagem E aí ganhei Uma carteira Da Santa Lola Gente Não tem nem roupa Pra usar Isso aqui Não tem nem roupa Olha que lindo Essa aqui Foi a Júlia Que me deu Que eu vi Olha, gente Com que bolsa Paloma Com que bolsa Que isso Isso aqui Com que dinheiro Muito linda Muito chique Pelo amor de Deus Que me deu sorte Que a gente Tinha de dinheiro Essa carteira Aqui, ó Agora vamos Para as maquiagens Gente Ganhei pouca maquiagem Dessa vez Porque eu falei também Falei, gente Já ganhei maquiagem Sejam criativos Pra começar Ganhei da minha amiga Elô A nova base Da Boca Rosa Achei Eu tava doida Pra ver essa embalagem nova Gente, olha isso Tô pensando Até fazer uma resenha Da nova Pra antiga Porque eu tô achando Que essa nova mudou um pouco Ficou mais reboco Ganhei um blush Da Mari Saad Gente Porque pra quem não sabe Eu sou apaixonada em blush Completamente apaixonada Meu nome Da minha caçolinha é blush E aí a minha amiga Ferme deu esse blush Da Mari Saad Olha que linda Essa cor, gente Tem muito delinho, sabe E eu não tinha nada Da Mari Saad ainda Queria muito testar Amei, amei, amei Amei de coração Ganhei também Um gloss da Fran Esse aqui é o Gloss Gold Eu já tenho aquele De aumentar o lado, sabe E essa paleta aqui, ó Da Ruby Rose Opa Tá montando Tá focando? Ó Essa paleta aqui, ó E também, gente No dia do meu aniversário Mesmo, dia 8 Eu ganhei o blush Da Francine E a base da Francine Mas é claro No meu estúdio agora Eu tô com preguiça De pegar Mas foi de aniversário também Tava quase esquecendo Desse presente aqui Gente, ó Essa rasteira aqui Olha que coisa linda Chique, confortável Ganhei do meu amigo Montanha Gente, o nome dele não é montanha Mas é que ele tem Dois metros de altura A gente ganha de montanha Olha que linda Eu amei, tá Achei super chique Vamos lá Porque eu ganhei De cosméticos, gente Pra começar Eu ganhei um shampoo E condicionador Do Boticário Que é o Match Né? Essa linha deles aqui E eu acho que foi Mãe direta, viu? Porque tá escrito Repara os danos Tá chamando Meu cabelo de quebrado? Tô brincando, gente Tô brincando Enquanto eu tava reclamando Do meu cabelo Nos estortes Que eu queria ficar morena Me deu um surto E enfim Quero testar Tomara que me ajude Muito obrigada Quem me deu Adorei E aí da Eudora Esse creme de baunilha Gente, eu amo baunilha Eu tenho um splash Dessa linha aqui da Eudora Splash aqui também Do Boticário Que é o Cuide-se Bem E aí é de morango e leite, tá É muito bom isso aqui Tipo no dia a dia Pra usar É maravilhoso, gente E ganhei meu perfume Preferido, gente Um dos meus perfumes preferidos Do Boticário Que é o Egeo Eu amo o Egeo Gente, eu não tô noção Do cheiro disso aqui Sério É o Egeo Doce Esse aqui, tá Que é o bem docinho mesmo Tem o Choque também O Bomb Enfim Ai Ai, que gato Gente, de papelaria Eu digo livraria também Na verdade, né Eu ganhei esse livro aqui Da minha amiga Thay Que ela tem Instagram de livros Ela é uma leitora nata Ela sabe tudo de livros Então se ela me deu Esse livro aqui É bom Eu quero já começar a ler Chama O Lado Feio do Amor E essa capa Me chamou muito a atenção Eu quero entender O que tem a ver Essa água aqui Ganhei um planner Da minha amiga Milena Tá Essa gata acertou, hein Porque eu tava precisando De um planner Pra um projeto muito especial Que vai acontecer Na minha vida agora Então Eu amei Eu vou usar esse planner Só pra isso E ela me deu também Umas canetas Bem empresária Essa caneta aqui Ela apaga também É um marcateço Que você marca E ele apaga desse lado A criança que habita Dentro de mim Não aguenta isso aqui, gente Um lado mais aleatório De presentes É que não tenho Nada dessa categoria Eu ganhei um óculos Gente Olha esse óculos Personalizado Tá escrito Palominha, bebê Ei, ei Olha que lindo Olha a pose Oh Chama No zoom Dá uma coisa É Muito lindo Ó Aí do lado aqui Ó Palominha, bebê Vixe Esquece Foi a Raquel Que me deu E eu amei Amei, amei Amei Obrigada, amiga Mas eu tenho mostrado tudo Porque não tem mais nada aqui Que eu não mostrei Enfim Ganhei muita coisa, gente Eu fiquei muito feliz Eu amo ganhar presente Tá E a festa foi incrível Obrigada a cada um Que tirou um tempinho Pra comprar um presente pra mim Vou pedir pra Amanda Deixar uma foto das decorações Ah, não Minha editor É pra gente É pra deixar uma foto da decoração aí Passando Enfim Pra vocês verem como foi Linda a festa Agora eu espero que vocês estejam gostando Gente, que eu tô voltando pro YouTube Vocês estão gostando? Tá gostando? Então tá Então tá Vocês estão gostando Não esquece de se inscrever no canal Pra me acompanhar Sempre que sair um vídeo novo Aparecer pra você lá Fala minha Postou um vídeo novo, tá? Curte o vídeo aí Deixa um like pra me ajudar Compartilha E deixa um comentário Que eu vou estar olhando Seu comentário, tá bom? Vou estar olhando Seu comentário Enfim, gente Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo